Bom, eu então, um pedalzinho, Praia Brava, Itajaí, lá atrás ali é o Morro do Careca, dá acesso para o Balneário Camboriú. Estão escutando som no áudio aí, os barzinhos aqui que encostei na Praia Brava, vou fazer a extensão dela aí. Hoje está bem movimentada a praia aqui, até nem filmei, porque eu mando com o celular na mão ali, circularia cheio de gente, está lotadas, mas aqui é um desconto turístico ali, a lagoinha, pegar um pôr do sol bem bonito aqui, e naquele sentido vai pra Brava Norte e pra cabeçudas. Mas é isso aí, esse é o visual, o pedalzinho vale a pena. Se eu não me engano tem 13,5 km de extensão de areia, a praia, e vale a pena, vou pedir aqui pra praia, Itajaí. Essa aqui então é a ponta da praia, bem bonita aqui, bem show, pega as rochas ali, tem um dequezinho, e é isso aí, aí que cola os pedalzinho treino pra fazer os pedal maiores. Tchau, tchau. Aí saindo daqui tem um morro, que vai dali na praia de cabeçudas. Um morrinho pequenininho, daqui pra lá é fácil, ao contrário de cabeçudas, sentido abalmear o meio mais puxado no morro. É porque eu mostro pra vocês lá. Aqui então é um morrinho, que da Brava Norte vai sair lá na cabeçudas. Aí aqui nas minhas costas já subiu o morro, né, no sentido Itajaí. Não vou filmar, porque é descida punk aqui. Desce reto aqui, migão. Descidinha bem punk, tá? Aí é só descer, daqui um pouquinho eu filmo lá. Pra quem anda aqui de Itajaí, vai saber aí onde é que eu tô chegando. Na ponta da cabeçudas, tem o marambai ali, a ponta de referência. Tem uma piacinha aqui, que normalmente o pessoal que vem lá do centro ou outros lugares ali, senta aí pra dar uma descansada, tomar um fôlego. E lembrando que esse vídeo aí com o intuito de mostrar pros amigos ali, pessoal de Goiás, pessoal de São Paulo, conhecer um pouquinho da região aí, se empolgar e vir fazer um pedal. Praia de cabeçudas aqui, se eu não me engano, não tenho certeza, mas aproximadamente aí 700 metros de areia de praia. hoje é um sabadão, com bastante gente. Mas é um pedal durante a semana bem boa, ali tem uma sombra. Então, dá pra cara curtir ali e vir aproveitar. Eu não cheguei a mostrar, mas na Brava lá tem ciclofaixa. Pra pedalar tranquilo. Às vezes aí a única coisa que tem que cuidar é muita bike, né? O pessoal não tem tanta experiência, quase causa acidente aí, bike, bike. E aí E aí Durante o verão é bem tranquilo, tem salvavidas. Que também tem barzinhas ali, lanchonete. É bem legal aí, dá pra fazer um pedal, fazer várias operações aí. E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou seguir reto. Lá adiante, lá no final tem um mole. E aí E aí Essa daqui a Seria o final da praia ali, pelo sentido dos carros, né? Tem uma pracinha aqui. Então, tinha bem legal pra pegar um pôr de sol Um chimarrão aí O pessoal senta pra curtir. E Tá show de bola o dia aí, bem bonito. E aí E aí E aí E aí E aí